Oi gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos para mais uma aula de Ciência dos Materiais aqui no Explica Professor. A nossa aula de hoje será sobre recuperação e recristalização. Vamos lá? Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você, para deixar aquele like maroto aqui nesse vídeo, porque ajuda muito a continuar produzindo esse conteúdo aqui para vocês. Bom, vamos começar agora propriamente a nossa aula, né? Quando a gente está falando de recristalização, recuperação, primeiro a gente tem que falar do trabalho a frio, que o meu material está sofrendo, né? Quando eu tenho uma deformação plástica, eu vou ter uma alteração muito estrutural na minha propriedade, que elas incluem uma mudança na minha forma do grão, o endurecimento por deformação, que a gente já vem vendo nas últimas aulas, e o aumento da minha densidade de discordância. Todos esses pontos a gente estava vendo nas nossas últimas aulas, talvez menos a mudança da forma do grão. O que é essa mudança da forma do grão? Por exemplo, quando eu faço aqui um processo de conformação, um processo de laminação, que eu tenho aqui um grão e depois eu saio um trabalho a frio aqui, um tarugo laminado, esse grão que ele era assim, ele pega e ele fica laminado. Essa imagem está sendo representada exatamente aqui nessas figuras. Primeiro eu tenho um grão maior e ele foi sendo laminado e ele foi tendo uma direcionalidade. Eu vou ter uns grãos achatados aqui. E quando eu tenho esse tipo de deformação no meu material, uma estrutura laminada, eu vou ter uma direcionalidade na minha propriedade. Eu vou ter uma propriedade que em um sentido ele vai ter alguns valores e em outro sentido ele vai ter outros valores. Isso está sendo representado exatamente aqui nessa minha figura. essa figura, ele pegou um corpo de prova para cada tipo de angulação. Isso aqui é uma chapa que foi laminada nesse sentido, ou seja, os meus grãos estão aqui achatadinhos. E nesse sentido eu vou ter uma tensão. Eu vou ter aqui uma tensão máxima. Aqui eu vou ter uma tensão de escoamento. Quando eu vou mudando o sentido, por exemplo, quando eu faço uma inclinação diferente, até eu chegar em uma inclinação de 90 graus, a minha propriedade vai mudando. A pior propriedade, no caso aqui, de questão de resistência, foi a 45 graus. Porém, de forma geral, a gente consegue ver que quando eu tenho essa laminação, eu tenho essa direcionalidade aqui na minha estrutura, eu vou alterar a propriedade daquela minha chapa. Então, muitas vezes, isso não é desejado. E como que eu faço para evitar algum desses problemas devido ao meu trabalho a frio? Eu posso retornar a minha estrutura, a minha microestrutura, ao estado original, fazendo um tratamento térmico apropriado do meu material. Essa restauração, ela resulta de dois processos diferentes que ocorrem em temperaturas elevadas. Primeiro, eu tenho a minha recuperação e depois a minha recristalização, que a gente vai ver um pouquinho mais de detalhe hoje aqui nessa aula. Eu ainda tenho o meu crescimento de grão, mas o crescimento de grão a gente vai deixar para uma próxima aula, onde a gente vai ver só a recuperação e a recristalização. Bom, vamos primeiro começar com a recuperação. Quando a gente está aquecendo um metal, pela minha primeira vez, a energia térmica que eu estou adicionando, ele permite que a minha discordância se mova e forme os contornos de grão de uma estrutura de subgrão poligonizada. O que é isso aí? Primeiro, quando a gente está deformando, a gente vê que a gente cria diversas ancoragens de discordância, a gente está tendo uma movimentação, uma multiplicação de discordância, um monte de discordância ali no meu material, e eles vão se encontrando, vão se agrupando nas minhas atmosferas ali, nos meus contornos, vão fazendo empilhamento de grão. Quando eu começo a dar energia térmica em cima do material, eu começo a aumentar a mobilidade dele para essas discordâncias se rearranjarem. E parte dessas discordâncias se rearranjando, o que acontece é que algumas delas se cancelam, porque elas têm sinais diferentes, então elas podem se cancelar, e elas vão se rearranjando de uma forma um pouco mais estável, que é o que a gente está chamando aqui de poligonizada. É... Essas estruturas aqui de subgrãos poligonizadas são exatamente essas imagens que vocês estão vendo aqui. Eu estou tendo o meu grão original, e depois as minhas discordâncias vão se formando, como se elas não formam necessariamente o subgrão, mas elas vão se posicionando a ponto de formar essas estruturas aqui de subgrãos em formas de polígonos. O que acontece aqui durante esse processo? Acontece a remoção das minhas tensões residuais, que eu chamo, são essas tensões que meio que... A tensão residual seria como se você estivesse ali, depois de fazer muito trabalho, muito exercício, você fica com aquela dor na musculatura e você recebe uma massagem, consegue dar uma liberada naquela dor, é mais ou menos esse o paralelo. É uma tensão que está ali, que se alguém fizer um pouquinho de força, você consegue liberar ela e está tudo bem. Em termos de propriedade, quando eu estou falando aqui da minha recuperação, que é o meu recovery aqui, eu vou ter essa região aqui do meu gráfico, onde eu vou ter uma redução da minha tensão residual, ela não vai acabar, mas ela vai reduzir. As minhas propriedades específicas do meu material não vão ser muito afetadas, eu vou ter um aumentozinho da reductividade, porém não muito, a minha resistência e a minha dureza não se alteram tanto. E normalmente aqui eu consigo melhorar a condutividade elétrica do meu metal, exatamente por causa das discordâncias, e normalmente também eu melhoro a resistência à corrosão do meu material. A densidade de discordância aqui, que eles dizem que é virtualmente inalterada, por que ele fala virtualmente? Porque ela não é reduzida de forma significativa. Só algumas discordâncias, elas se cancelam, não de forma significativa, o que acontece mais é uma reorganização dessas discordâncias. Aqui a gente consegue ver os polígonos que vão se formando de subgrão no meu material. Então, depois disso, eu vou ter a minha recristalização. A minha recristalização, essa é a minha segunda etapa aqui do processo. A minha recristalização, ela vai acontecer a uma temperatura um pouquinho mais elevada que acontece a minha recuperação. E na minha recristalização, eu vou terminar as tensões residuais todas, eu vou ter agora uma mudança significativa na minha propriedade, a minha dureza e a minha resistência vai reduzir consideravelmente, enquanto isso a minha dutividade vai aumentar. O que é a minha recristalização? Esses contornos aqui, essas regiões deformadas, esses pontos de discordância, esses subgrãos poligonizados foram formados, eles vão dar origem a novos grãos. Eu vou formar como se fosse um grão virgem. Antes eu tinha vários grãos deformados, e eu vou formando como se fosse um grão novo. Eu vou tornar o meu material como se ele estivesse novo. Esse givio aqui está representando exatamente isso. Aqui os nossos contornos de grãos, eles vão sumindo. Aqui, já no caso, também está o crescimento de grão. Aqui eu estou, a nucleação e o crescimento de grão. O crescimento a gente vai ver com mais detalhe em outro momento. Mas esse aqui é um desenho esquemático do que acontece. Primeiro, eu vou formando aqui os meus novos grãos. E aqui eu tenho uma imagem esquemática, de ponto a ponto, de como é feito isso, uma microestrutura real. Aqui eu tenho o meu grão deformado, e depois aqui eu já vou ter um processo de recuperação. Aqui eu já vou começar a nuclear novos grãos. Aqui já está acontecendo uma recistilização. Esses pontos aqui já são novos grãos. Essa aqui é a minha região deformada. Aqui está começando a ter novos grãos. Aqui já tem um pouquinho mais grãos. Aqui eu já tive uma quantidade bem considerável de novos grãos. A minha recistilização já ocorreu aqui, porque eu não estou tendo mais essa região aqui. Eu estou vendo que é uma região deformada. Aqui nesses dois outros pontos aqui, já são os casos do crescimento de grau, que em outro momento a gente vai conseguir olhar melhor. Um ponto importante para a gente definir o processo de recistilização é a temperatura onde ocorre a recistilização. A temperatura de recistilização a gente define como a temperatura na qual a recistilização atinge a conclusão dela, essa recistilização ocorre em torno de uma hora. Normalmente a gente encontra essa temperatura de recistilização em um material entre um terço e a metade da temperatura de fusão absoluta do meu material. Então vamos olhar aqui essa tabelinha. Se eu tenho aqui, vou pegar um material que tem um ponto de fusão mais alto, como o aço aqui, o ferro, ele tem uma temperatura de fusão em 1538 graus Celsius. E para começar a ter a minha recistilização, eu preciso de pelo menos atingir 450 graus Celsius. Vocês estão vendo que é uma temperatura elevada já para eu retomar a formação dos meus grãos. Obviamente que se eu tenho um metal aqui que é, por exemplo, o chumbo, ele vai pegar e ele vai recistilizar uma temperatura bem pequena. Como assim menos 4, não é um terço? Gente, temperatura absoluta Kelvin. Então ali você tem que considerar que você tem que adicionar um 273 ali, vai dar mais ou menos 600 Kelvin. Logo, ele vai começar a recistilizar em torno de um terço disso, ou metade disso. Então é mais ou menos aqui mesmo, mais ou menos menos 4 Kelvin. Normalmente, uma das forças motrices da minha recistilização é a minha deformação. Porque como a discordância, o nível de deformação, ela atua como um ponto de nucleação dos meus novos grãos, quando eu tenho mais deformação, quando eu tenho um material mais encruado, eu vou ter uma recistilização mais fácil. A minha recistilização vai ocorrer a temperaturas mais baixas. Aqui, quando eu estou olhando a minha temperatura de recistilização e a quantidade de trabalho a frio, a gente vai vendo que à medida que eu estou aumentando o meu trabalho a frio, a quantidade percentual de trabalho a frio que eu tenho, a minha temperatura de recistilização vai diminuindo. E eu tenho que ter um mínimo de trabalho a frio, que aqui ele colocou como mais ou menos 5%, para eu conseguir ter a recistilização. Se eu não tenho a quantidade suficiente de trabalho a frio, eu não vou recistilizar meus grãos. Mas se eu vou aumentando, se eu tenho um material muito encruado, por exemplo, a 20, 30%, eu vou conseguir recistilizar a 500 e tantos graus Celsius. Se eu tenho um material menos encruado, a 700. E assim vai aumentando, obviamente, que isso tem um limite. Eu só não vou conseguir recistilizar temperaturamente o meu material. Vamos fazer aqui um exercíciozinho problema, só para a gente dar uma fixada aqui nos conceitos. Eu tenho aqui uma haste cilíndrica de lateral, não trabalhada a frio, com um diâmetro inicial de 6,4 milímetros. Eu vou ter aqui um D0. Um D0 é igual a 6,4 milímetros. Ela deve ser trabalhada a frio por refilação. O que é refilação? Refilação é um processo aqui que eu tenho um tubinho aqui, como se fosse um fio de cobre, por exemplo. Aí eu coloco ele em uma matriz fina e ele sai com um diâmetro menor do que o diâmetro que ele saiu. Então aqui eu consigo fazer isso para reduzir o diâmetro ou a espessura normalmente ali quando eu estou trabalhando com fios de materiais úteis. Deve ser trabalhada a frio por refilação de modo que a área de sessão transversal seja reduzida. É necessário ter um limite de elasticidade trabalhado a frio de pelo menos 345 MPa e uma dutilidade superior a 20% de deformação, de elongation. Além disso, é necessário um diâmetro final de 5,1 milímetros. Descreva a maneira pela qual o procedimento pode ser realizado. Ele tem aqui uma deformação, ele tem que ter um diâmetro final de 5,1 milímetros. Então, aqui ele me deu o meu diâmetro inicial e o meu diâmetro final. Com isso, eu consigo descobrir qual que vai ser a quantidade de trabalho a frio que eu vou ter que fazer nesse meu material, sabendo o diâmetro inicial e o diâmetro final. Como eu faço isso? Calculando pela minha equação de trabalho a frio. Qual que é o meu trabalho a frio? Vai ser o meu d0 sobre 2 ao quadrado. É π vezes o meu diâmetro final, o meu diâmetro de interesse ao quadrado. Quando eu faço essa pontinha aqui, eu vou substituir aqui por 6,4, aqui por 5,1. E eu vou obter que para eu atingir esse diâmetro aqui, eu vou ter que fazer um trabalho a frio de 36,5% do meu material. Quando eu estou trabalhando aqui com um trabalho a frio de 36,5%, é mais ou menos aqui, né? Quando eu estou falando de latão, dá um yield strength de aproximadamente 400. Se eu estou tendo aqui uma tensão de escoamento de 400, eu atingi o padrão que ele me pediu aqui de 345 MPa. Porém, quando eu vou olhar aqui a minha porcentagem de elongation, para eu chegar nesse diâmetro, eu cheguei a 36,5% de code work. Quando eu chego aqui no meu presente code work, olha aqui como vai afetar a utilidade do meu material esse trabalho a frio, e eu vou olhar aqui no meu latão, 36,5% é mais ou menos aqui. Com 36,5%, eu tenho só 10% de possibilidade de utilidade do meu material. Então, não é interessante eu fazer todo esse trabalho a frio. Por quê? Porque eu preciso de uma utilidade do meu material. Vamos agora, então, pelo meu gráfico, determinar quanto que eu posso ter essas duas propriedades obtidas. Vamos lá. Se eu quero 20% de alongamento, aqui é a minha linha de 20% de alongamento. Então, para o meu latão, aqui eu posso ter no máximo, eu posso ter aqui no máximo 22%, 21,5% de code work. Esse aqui é a minha condição de contorno limite. Para eu conseguir essa utilidade, eu tenho que ter 21,5% de code work. No máximo, no máximo. Quando eu tenho aqui 21,5% de code work, eu vou olhar aqui a minha propriedade, eu vou estar conseguindo aqui ainda atender a minha propriedade de wild strength. Por quê? Porque aqui eu vou ter 350 MPa. Então, eu vou fazer aqui o inverso. O que eu vou fazer? Eu vou considerar aqui o meu diâmetro final. O meu diâmetro final é 5,1 milímetro e eu quero saber qual é o diâmetro inicial que eu tenho que ter para eu conseguir com 21,5% de trabalho a frio, eu ter um diâmetro inicial que eu vou atender a essas duas necessidades, que vai ser essa tensão e esse trabalho a frio. Então, fazendo aqui agora o inverso, colocando 5,1, colocando o trabalho de a frio de 21,5%, eu consigo isolar esse meu valor de D0 linha e descobrir qual tem que ser o meu diâmetro inicial. O meu diâmetro inicial vai ter que ser 5,8 milímetros. Então, o que eu tenho que fazer? Eu primeiro vou ter um grão, uma perfilação aqui que eu vou ter um diâmetro de 6,4 milímetros. Então, eu vou pegar e eu vou deformar esse material até ele chegar a um diâmetro de 5,8 milímetros. Depois que eu fiz isso aqui, eu já vou ter um trabalho a frio no meu material. Então, depois que eu tenho esse trabalho a frio, o que eu faço? Eu recristalizo o meu material e obtenho um material com grãos novos. Então, a minha doutilidade, ela é resetada. Eu parto do zero na minha doutilidade. Então, depois que eu tenho um material com 5,8 milímetros de diâmetro, eu sei que ele estava na doutilidade resetada. Então, eu posso pegar e aplicar aqui esse 21,5% de trabalho a frio, porque eu sei que eu vou atender tanto a essa necessidade de tensão, quanto essa necessidade aqui de deformação e eu vou obter também o diâmetro que ele me pediu. Bom, gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Lembre de deixar um curtir aí, compartilhe esse vídeo com o seu amigo que está fazendo essa disciplina também, que ajuda bastante a continuar crescendo aqui no canal. Um grande abraço e tchau, tchau.